Aí entra um erro. A foto do cara já existia na internet, ele só pegou a cabeça e colocou lá em cima da foto do cara. Vamos supor que eu veja ele numa visão de caramba, esse cara é esforçado. Aí entra um erro. Não adianta você ser esforçado sem entender se aquele seu esforço vai gerar resultado. Eu gosto um pouco da ousadia que o cara teve de fazer acontecer com o que ele tinha na mão. Só que isso ajudou mais ele ou prejudicou. Porque eu não vou ser polido com as palavras. Aquela foto estava ridícula. E eu não vou apresentar, eu sou uma agência, eu vendo palestras para empresas que estão dispostas a pagar 20, 50 mil reais. Então é eu que vou me queimar se eu apresentar uma foto daquela para uma empresa dessa. Só que a grande questão é que muitas vezes esse cara não sabe disso. Eu estou sendo esforçado e estou fazendo coisas dentro de um cenário que eu não conheço. Então um dos grandes erros. Não me aproximar de pessoas que já conquistaram aquilo que eu quero conquistar ou pessoas que podem me levar a conquistar aquilo que eu quero conquistar. Porque senão é perda de tempo, energia e dinheiro dentro de ações totalmente ineficientes. E aí